Ô, 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 ué, segura a tua onda, aí, segura a tua onda, sabe por quê? Hã? Porque o sacode, nego, vai começar! Que levitinho original, moleque é foda de verdade, 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 moleque é foda de verdade. Ela fode com vapor, com radinho, com fogueteiro, ela fode com gerente, quer ir frente o tempo inteiro. Ripe nessa bunda, ripe joga o cabelo, deixa eu passar conta do bico no seu brilho. Deixa eu passar conta do bico no seu brilho, ripe nessa bunda, ripe joga o cabelo, ripe nessa bunda, ripe joga o cabelo, ripe deixa eu passar... Ué, segura a tua onda, aí, segura a tua onda, sabe por quê? Por que o sacode, nego, vai começar! Que levitinho original, moleque é foda de verdade, moleque é foda de verdade, moleque é foda de verdade, moleque é foda de verdade. Rock, cretina ordinária, gosta muito de dinheiro, ela fode com vapor, com radinho, com fogueteiro, ela fode com gerente, quer ir frente o tempo inteiro. Ripe nessa bunda, ripe joga o cabelo, ripe nessa bunda, ripe joga o cabelo, ripe deixa eu passar conta do bico no seu brilho. Deixa eu passar conta do bico no seu brilho, ripe nessa bunda, ripe joga o cabelo, ripe joga o cabelo, ripe deixa eu passar... É na funk do momento, bota, bota pra bombar.